Música Por que homens e mulheres têm comportamentos diferentes? Por que uma criança aprende rápido a falar uma língua complicada, mas tem que estudar para aprender matemática? O que no comportamento humano é resultado da evolução da nossa espécie? São temas para a psicologia evolucionária, uma nova ciência que descende da teoria da evolução de Charles Darwin, relembrada em todo o mundo neste mês de fevereiro, por ocasião do bicentenário de seu nascimento. Um dos mais famosos psicólogos dessa área, com muitos livros publicados no Brasil, é Steven Pinker, professor da Universidade de Harvard. Pinker se destacou recentemente por ser um dos primeiros cientistas a ter seu genoma publicado na internet. Segundo o psicólogo, descobrir quais são os seus próprios genes foi uma experiência frustrante, porque não acrescentou quase nada ao que ele já sabia sobre si mesmo. Muito mais esclarecedor, ele diz, para entender a natureza humana, é seguir os passos de Darwin e explicar as nossas tendências inatas como resultado da evolução. Steven Pinker recebeu o Milênio em sua sala em Harvard para conversar sobre a relevância de Darwin para a psicologia contemporânea. Então, vamos falar sobre Darwin. Sim. Então, o Teathing de Evolução, eu vejo em um dos seus livros, e eu acho que é certo, que pessoas realmente não entendem exatamente o que a teoria da evolução é sobre. Então, como você pode explicar a lei public que vai assistir isso, o que a teoria da evolução nos diz sobre o que precisamos de saber sobre nós e o mundo? O que a teoria da evolução explicações como complexos living things come into existence. A clássica case é o óleo de animais, que é muito complexo para ter sido assembledado por chance ou para ter crescido como um wart ou um tumor. É muito importante que funcionei para fazer algo, que é, para formar um imagem. nossa natureza é também complexo. O poder de lembrar, o poder de ver, o poder de usar o informação que vem do os olhos, o poder de falar, o poder de cooperar com um outro. E eu acho que a teoria da evolução é necessária para nos entender como as partes do nosso cérebro evoluíram na mesma forma que nos entender como as partes do nosso corpo, como as olhos, evoluíram. Mas muitos, não todos, mas muitos de pessoas, especialmente religiosos, e pessoas em geral, eles veem como perfeito a vida é. Eu mei, em muitas instâncias, a complicação que você mencionou, como é funciona, e é e parece que é designado. Então, como você pode convencer alguém que tem esse ingresso, eu acho que temos esse ingresso. Sim, oh, absolutamente. Nós vemos design, nós vemos que devemos ser um designer. E a crucial contribuição de Darwin, de Darwin, por que his theory has sometimes been called the best idea that anyone ever had é que é que explica a aparência de design without a designer. E como você convince someone que, first, você tem que explica como a theory funciona. É com um replicador, que é, um piece de material que tem a habilidade de fazer uma copia de itself. E once você tem que, você tem copies que 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 eles vão eventualmente overtake a earth unless there é competição para a materiais para que el copia e poder ser para o de matemática, outreproduce o outros. Quando isso acontece, over e over again, a whole population vai ver como se fosse designado para replicar. Mas, na verdade, você está vendo uma acumulación de erros que já fez para sucesso replicar. Então, é a explicação em uma nutshell, como se diz. E um pode ver em computadoras de simulations. É often... It goes against our intuitions that a brute, dumb, mechanical process like natural selection could give rise to complexity. But a number of computational biologists have invented artificial worlds in which they allow things to replicate and the replicants replicate and replicate in turn. And you get, for example, artificial organisms that swim and fly and walk. You get eyes developing from just layers of tissue. And to see these simulations, is, I think, to believe that the process of selection can lead to design without a designer. But besides selection, there's adaptation. What is that? Well, adaptation is traits in a system that allow it to attain some goal. The theory of natural selection says that whenever we see adaptation in a living system, its ultimate goal will be reproduction. In fact, not just in living things, but anywhere, because anywhere in the universe. It predicts that you should never find a complex organism without an ability to reproduce. It predicts you should not go to the moon and find hotel rooms and computers and cars and other complicated systems, because unless they were left there by living organisms, because only something that reproduces can give rise to adaptation. That's the content of the theory. Give us an example of how that is shown in our lives. Well, if you compare the things that a human can do that our best artificial systems cannot do, there are many examples. You can't get a robot that can walk like a person or grasp things without crushing them or dropping them. I would love to have a robot that could put the dishes away from the dishwasher or run simple errands. I'd say, oh, I'm out of milk. Can you go to the store and pick up a glass of milk? A robot can't do that. It can't understand English. It can't manipulate things like take money out of a wallet. It can't climb up or down stairs. It can't use common sense. So if I say that I need some milk, it won't come back with a thousand gallons of milk or with one centimeter of milk. all of these things that we take for granted as part of our own intelligence are extremely complicated engineering tasks and that suggests, as with the eyeball, that there has been some shaping by evolution. So it means that we have all these innate abilities, right? We are not born as blank slates, completely valuable. That's right. We are born with specific abilities. How do those abilities have developed? Oh, well, they evolved by allowing people to